De Amsterdã, e olha aqui, olha o Amsterdã. O que ele está fazendo? Aqui tem o Palácio Real. Paulo aqui, e o mais bonito chegou nos dias turísticos. Aqui tem um canal com os barcos. Chegamos à Praça do Pó. Ambram Klein. Olha a turma. Milano, estamos aqui em Milão, o Palácio Esforzesco, o Duomo de Milano, o Duomo. Galeria, doutor Emanuele II, Milano, fotografando o Romeu. E aqui está o botão da casa de Julieta, que está lá, Julieta, no balcãozinho da casa. É só pegar um, hein? Ponte do Real, pra ver isso. Ponte do Real. Vamos pegar uma góndola, uma lãs? Sim. Esse é o botão do Real. Onde estamos nós, aqui, pelos canais internos, ao Grande Canal? Esse é o botão do Real de Rio. E aí, o botão do Real de Rio. Um bombeira, também faziação. Foi prazer. E é muito bom. E esta aqui é a Piazza della Signoria. Vecchio! La famosa Ponte Vecchio. Rio Arno. Veloce! 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 Somos aqui, 47 anos depois voltando aqui no Piazzale Michelangelo. Vamos lá. Cuidado com o quê? Vista de cima da torre. Palácio Público. O tempo cambia rapidamente, hein, senhor? É. Está ameaçando, né? Olha a praça, né? Olha aí, bonita. Muito. Aqui tem as currinhas de cavalo, viu, João? É, o Palio de Siena. Lá tem uma bela fonte. É, o Palio de Siena. Bom, vocês estão aqui. O Palio de Siena. Pega o avião perto da Lua. Aí já está um pouco afastado, mas está pegando lá. Sil? Mira a delicadeza. O Palio de Siena. Aqui é o Templo de Apolo. E lá, ao fundo. A curveta. Aqui era a casinha da luz vermelha. Muito bonitinho. Se essa pintura é autêntica, ela deve ter quase 3 mil anos. E aqui, já estamos chegando em Sorrento. Vede o mare quanto é belo. Santo Antônio Abate, patrono de Sorrento. Aqui é a piazzetta de Sorrento. Lá é o Caruso. Nós entramos. Vamos lá. Olavo... Olveuplan. Il minuto. Lá é porra de Me golden. Olveu... Onde é que nós estamos agora? Salve, não... Não, não é... O patrimônio Mozinho, se você não tem reserva Ela avessada Quero mostrar o lindinho que sai Que incrível Olha que coisa Pai Olha a terra Olha a terra Olha a terra Olha a terra Olha a furore Olha a furore Olha a furore Olha a furore 77 Sì, mas ela não tinha acabado Eu não entendi também Estava cobrando A vista aqui de Ravelo É... Um espetáculo Aqui Ravelo e lá Fazer uma rede de globo aqui até sempre Fui Fui Trap Tem uma fua Uma fua Tem uma fua Tem uma fua Tem uma fua Se é um forno caro hoje nesta água, não é igual a serra. Era a piscina dell'amor. A piscina dell'amor. Que bella coisa! Na giornata sola! Pau. Capriano. Eu bato. Caprizi. Pau. Olha o quisi sana. Isso aqui é o quisi sana do Camino. Lutro. Lutro. Lutro da banda. Lutro da banda. Lutro da banda. Lutro da banda. Esta noite é claro. Nota em silencio. Mas essa canzona... Cosito. Bucca de Bacca, aqui está, e a Chiesa, vamos nós para a Espiádia, aqui em Amalfi, paramos o carro aqui, e vamos para a praia, banho de sol e banho de baixa.